Mena Hino, tu que criou, só te chamar, que te ouviu. Mena Hino, tu que criou, só te chamar, que te ouviu. Mena Hino, tu que criou, só te chamar, que te chamar, que te chamar, que te chamar, que te chamar. Mena Hino, tu que criou, só te chamar, que te chamar, que te chamar, que te chamar. Mena Hino, tu que criou, só te chamar, que te chamar, que te chamar. Mena Hino, tu que criou, só te chamar, que te chamar. Mena Hino, tu que criou, só te chamar. Mena Hino, tu que criou, só te chamar, que te chamar. Mena Hino, tu que criou, só te chamar, que te chamar. Mandela, ma paru nela, ma paru nela, palim nekovel tivtida. Me pejzum pale, kakera aftge, yek kirek prabet norom nikovelmo, atuytuytok aramdi. Kastaram tu keke, ka pinam mat tuya, sose deya tutaruma, mei naino mani tu kekriwa. Kokori, zanubisai, ya nama, 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 nama. Mei naino...